Música Estamos realmente aqui, e até já conversei com o presidente Rui Falcão agora, que nós precisamos ir para a rua, com amor, ir para a rua. Nós temos muitas conquistas, mostrar o que nós conseguimos nesses 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, do avanço que nós temos, e lutar, lutar muito, caso, caso, a democracia corra risco. Eu acho que não tem hipótese nenhuma de negociar a democracia. É um patrimônio que o povo brasileiro conquistou com muita luta, e que, se precisar, nós vamos à luta para manter a democracia no nosso país. Luta! 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 Luta!